E eu vi que ela deu um grito, ela vai usar o Vanish, olha lá galera, todas as roupas branca, essa aqui é branca, essa aqui não é mais branca não, eu vou tentar deixar ela branca, grava ela aí, olha a diferença, e o que eu acho mais engraçado, que é o pescoço, que encaia demais, e eu tomo banho certinho, deixa o branco mais branco, olha só em uma tampa, então vamos, dessa, uma tampa, ai, o que? É aqui ó, errou, ah, mas não vai misturar tudo, é a mesma coisa Será? Eu não acho, vai misturar? Mas aqui tá escrito também, tiramante e sabão, vamos pôr tudo junto, vai, ali é o líquido E aí, é só bater? Calma, agora tem que pôr o sabão também, né? Deixa eu pôr o sabão aqui Coloca, vai misturar tudo Você fala aqui? Eu acho, na roupa Já foi, já Foi muito Maria Um tanto de sabão desse, compensa comprar uma camisa nova Do que tirar, do que tirar sujeira O valor que tá o sabão Roupas brancas Isso aí Então, vamos, 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 vamos